Vocês conseguem visualizar? Estão conseguindo visualizar, né? Sim. Sim. Ok. Diminuir aqui, mas não estou conseguindo, mas vamos lá. Então, nós vamos começar a falar, né, sobre, um pouco sobre a história, sobre a estrutura e organização da unidade de terapia intensiva, né? Quando a gente fala, né, aqui está o título, né, enfermagem, alta complexidade, unidade de terapia intensiva, né, UTI, CTI, que é centro de terapia intensiva, né, isso aqui que vai me, vai me bananar aqui agora, que tem alguém querendo entrar. Um minuto, hein, porque... Então, visualizo? Visualizo? Sim. 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 Eu me limizei aqui para poder voltar. Então, quando a gente fala UTI, unidade de terapia intensiva, CTI, centro de terapia intensiva, UPG, unidade de pacientes graves, tudo acaba sendo a mesma coisa, tá? Porque, às vezes, eu falo assim, ah, qual é a diferença de UTI, CTI, UPG? Eles acabam sendo a mesma coisa em termos de recebimento de pacientes. Quando a gente fala em relação a tamanho da estrutura da unidade, é que tem um pouco de diferença, porque quando a gente fala uma unidade é uma coisinha menor e o centro é uma coisa maior, né? Então, a gente fala em relação a essa diferença de centro, de unidade, como se fosse o quê? A unidade, ela tem menos leitos, né? Mas, pelo pensamento, isso é uma coisinha menor, né? Uma coisa com menos pacientes... Oi? Juliana? Oi? Juliana, o áudio tá ruim, tá picotando. Tá ruim. Pra todo mundo... Tá aqui, tá normal. Então, deve ser alguma interferência aí sua, tá? Qualquer coisa vocês me sinalizem. Então, a unidade, né? E com essa questão de ser menos leitos. E centro seria vários leitos, né? Seria uma unidade maior. Então, quando a gente fala também... Existem vários tipos de UTIs, né? Mas vocês, né? Não sei se der para a gente fazer uma visita técnica algum dia desses aí, até mais para o final do semestre. Quem não conhece, né? Para poder estar tendo uma noção, eu vou estar mostrando a vocês. A gente, de repente, pode fazer uma visita. Vamos deixar mais lá para frente, né? Para vocês terem uma noção. Porque quando a gente fala nessa UTI, ele pode ser uma UTI geral ou pode ser uma UTI de especialidades. Uma UTI geral, ela recebe todos os tipos de paciente. Ah, mas pode? Pode separar? Pode sim. Então, a UTI geral, ela recebe o paciente que veio do centro cirúrgico, num pós-operatório de cesariana ou um parto normal que tenha tido. Ela pode receber pacientes cardiológicos, neurológicos, cirúrgicos, então, ortopédicos, né? Então, isso que eu falo de UTI geral. Ah, mas não tem problema ficar um paciente ao lado do outro por ter riscos de infecções, né? De complicações. Não tem problema nenhum. Eles podem ficar sim, tá? É só nós profissionais, nós termos os cuidados ao realizar o cuidado com esse paciente. Por isso que a gente fala o quê? É lavagem das mãos, é uso de luvas, né? Capotes. Observar se esse paciente, ele não está em isolamento, né? De contato, né? Pra poder você ter um cuidado ainda mais redobrado, pra poder a gente não ter infecções cruzadas. A única coisa que acaba diferenciando é esse paciente, se ele estiver em isolamento respiratório ou por gotículas. Como assim? Aí ele tem que ficar no leito de isolamento. Mas, caso contrário, ele não tem risco de pegar infecções um do outro, se nós, profissionais de saúde, nós não levarmos, né? Porque um ao lado do outro não tem problema, porque existe um distanciamento. Existe, eu vou passar pra vocês, até para o grupo, né? A lei que regulamenta a RDC da Anvisa, né? Que regulamenta toda essa parte de estrutura, pra vocês também darem uma olhada. Então, a gente faz o quê? Existe esse distanciamento que tem que ser respeitado para não ter o contato muito próximo um ao outro, né? E quem poderia, então, levar essa infecção seríamos nós. Não só enfermeiros, não, né? Nós profissionais, né? Toda a equipe multidisciplinar, tá ok? Então, quando eu falo pra vocês, né? Em relação a pacientes de alta complexidade, pacientes críticos, UTI, CTI, UPG, é tudo a mesma coisa. O que diferencia muitas das vezes é, né? O tamanho dessa unidade, a estrutura que ela apresenta. Daqui a pouquinho eu já vou falar quantos leitos que tem que ter, aí a gente foca mais. Aqui, eu coloquei, né? Uma imagem pra vocês de um leito de uma UTI, né? Pra poder vocês terem uma noção do que que a gente precisa. Mas também depois a gente vai pegar item a item, né? Pra vocês verem de uma melhor forma. Nós vamos começar a falar agora sobre a história da terapia intensiva. Só dando, né? Uma relembrada nesse conceitos, né? Que a gente também tem de UTI. Que muitas vezes a gente acha que todo paciente que vai pra unidade, ele está indo pra lá pra morrer. Não, não é dessa forma, não é esse pensamento que a gente tem que ter, né? O paciente que está indo para uma UTI é um paciente que ele precisa de cuidados intensivos. Ele precisa de equipamentos de apoio, medicamentos específicos, observação da equipe durante 24 horas, tá? Pra não, tipo assim, ah, mas ele está no hospital, ele está no hospital e mesmo na enfermaria ele tem a enfermagem, ele tem ali alguém olhando por ele 24 horas. Tem sim, só que numa enfermaria, num quarto, não fica a enfermagem as 24 horas olhando pra ele. Fica quem? Um acompanhante, né? E na UTI eu tenho quem? Um médico, eu tenho o fisioterapeuta, eu tenho o enfermeiro, eu tenho o técnico de enfermagem. Enfim, né? Estou falando desses aqui mais porque é que a gente tem 24 horas direto dentro da unidade. E ele precisa de alguns cuidados maiores, onde ele vai necessitar, né? De uma monitorização cardíaca, né? Então, monitorização cardíaca de uma bomba de infusão pra poder administrar os medicamentos necessários. Ele vai precisar de um ventilador mecânico, né? Alguma medicação, alguma droga, uma noradrenalina, uma dobutamina. Se ele precisar ser sedado, né? Um fentanil, um dormoníde. Então, um ancoron, se ele tiver com uma arritmia. Então, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai precisar que a enfermagem, em específico, observe durante as 24 horas. Sem estar tirando o olho desse paciente. Então, quando eu falo também com vocês, né? Vamos fazer aqui um comparativo. Ontem e hoje. Muitas vezes a gente pensa que a UTI é um lugar onde a pessoa está indo que está morrendo. Nós não temos que ter mais esse conceito. Ele é aquele paciente que está indo pra lá que ele tem chances de recuperação. Chances de melhora, né? E é isso que a gente pensa. Vê, né? Porque hoje, a cada dia que passa, esse paciente... A tecnologia está muito grande e está conseguindo tirar muitos pacientes, né? Da gravidade que eles se encontram. Mas, pra isso também, né? Quando eu falo em tecnologia, eu não posso deixar de falar nas pessoas que deverão ser treinadas para realizar, né? Todos os cuidados, né? Com o paciente. Saber manusear esses equipamentos, saber utilizar os medicamentos que estão no mercado, né? Não é só. A gente tem, mas não sabe utilizar. E isso, a gente precisa, né? Ter uma equipe bem treinada. Tem que passar por treinamentos constantes, né? Uma educação permanente. No mínimo, né? De três em três meses tem que ser dada uma reciclagem, né? Vamos falar assim dessa forma, né? Esses treinamentos precisam ser realizados. Não esquecendo que o enfermeiro, né? É responsável pela unidade. O que acaba, muitas vezes, é fazendo muita troca de profissionais, né? De funcionários do setor. Isso, pro setor, muitas vezes, é ruim. Ruim porque você acaba tirando primeiramente, né? A identidade da unidade, né? Porque é lógico que, algumas vezes, algumas pessoas precisam ser trocadas, sim. Porque as outras precisam ser treinadas também, né? Precisam aprender a trabalhar ali. Mas quando você tem uma equipe que ela está bem mais treinada, né? A ponto de... Já sabe tudo daquela unidade, tudo que acontece, sabe onde tem todos os materiais, sabe onde tem todos os equipamentos. E é importante, né? Porque você consegue fluir muito mais com o atendimento que você vai dar, né? Os cuidados que vocês vão dar a esse paciente. Então, isso é importante, né? Esse mito que, às vezes, ainda hoje tem, né? Que a unidade seria um lugar para morrer. Nós temos que estar desmistificando isso daí. Bem, lugar de pouca circulação, às vezes, ninguém entrava. Era só quem estava trabalhando ali. Hoje continua um pouco assim, sim. Mas eu não posso falar que é pouco ou nenhuma circulação. Eu tenho que ter as pessoas fazendo a circulação interna, as que realmente trabalham, as pessoas que precisam ir à unidade, né? Porque muitas vezes falam assim, ah, não pode receber também visita nenhuma. Pode sim, né? Porque a visita, além de ajudar de forma terapêutica ao paciente, o paciente está ali, está vendo a família, ele não está se sentindo abandonado, ele consegue, né? ter essa identificação ainda. Então, quando eu falo dessa questão da visita, principalmente hoje, né? Já de uns, falar para vocês, de uns 10 anos para cá, que a gente começa falando muito em humanização da unidade de terapia intensiva, tanto adulto quanto pediátrica, né? e neonatal, né? Onde as famílias, não aqui na nossa região, nós não temos ainda uma estrutura para isso, né? Por isso que não acontece. Mas hospitais de grande porte, né? Rio, São Paulo, já tem essa estrutura que consegue deixar a família 24 horas com o paciente, como se ele estivesse no quarto, numa enfermaria e a família ali. Mas também isso vai depender o quê? Da gravidade desse paciente, muitas vezes, vai depender, vai ter um procedimento a ser realizado com o paciente. A família não pode estar presente, ele sempre está, a equipe pede para a família se retirar um pouco, para poder realizar o procedimento, porque senão a gente fica assim, nossa, mas se o paciente parar, vai ser feita uma reanimação, vai ser entubado na frente da família. Não, nessa situação, é solicitado para a família se retirar um pouco para realizar todo o procedimento. Então, nós temos que ter, sim, poucas pessoas ali, mas aí eu falo também outra coisa, a família presente, quando eu falo dessa questão da humanização, é uma pessoa, não é duas, três, quatro pessoas, não. É uma pessoa, como se fosse um acompanhante mesmo. Então, eles precisam o quê? Estar ciente também de todas as normas e rotinas do setor e saber respeitar, porque senão ele vai falar assim, ah, eu não quero sair daqui, eu não vou sair daqui. Não, é tudo muito explicado, tudo muito conversado quando esse paciente, ele é admitido na unidade, e explicado à família todas essas normas, todas essas rotinas. O que não pode acontecer, voltando aqui nessa parte de circulação, são pessoas de outros setores ficarem indo passear passear dentro da unidade. Isso não pode estar acontecendo, porque você acaba diminuindo o quê? Diminuindo, não. Aumentando o índice de infecções cruzadas. Você sai de um setor, às vezes, mais complicado, onde tem mais riscos de contaminações e vai para lá e, às vezes, querendo ou não, você encosta no leito do paciente, pega em alguma coisa e acaba levando mais infecções, contaminações para o setor. Antigamente, nós tínhamos uma noção também, um ambiente totalmente fechado, que fala assim, ah, UTI, ninguém pode entrar, janelas não existem, aquele ambiente escuro, um ambiente mais fúnebre, às vezes, a gente tem esse pensamento. Só que, com a questão também da humanização, nós observamos, começou a ter mudanças nessa estrutura física do setor. Um ambiente bem claro, um ambiente onde o paciente ele possa saber se é dia, se é noite, tendo relógio para poder ele ver as horas, ele, você ter plantas, tipo um jardim de inverno, aí, só tendo uma observação, você continua não podendo ter janelas para abrir por conta de insetos, que pode estar entrando no setor. Você pode ter, você vai ter vidros, para que essa pessoa possa estar olhando, mas nada que seja aberto, que tenha circulação de ar, isso não pode estar acontecendo. Aí, quando eu falei assim, o paciente vê as horas, aí é uma outra questão também, porque alguém está falando assim, mas o paciente está grave, ele vai ver as horas, ele vai ver o relógio. Olha só, nós temos que ter um pensamento que o paciente que está ali, nem todos estão graves morrendo. Muitos estão o quê? Conscientes, eles estão ali porque precisam de um acompanhamento, uma observação mais rigorosa do seu quadro, da sua patologia. Então, ele pode estar consciente. Muitos vão ao banheiro, tomam banho, fazem todas as necessidades fisiológicas no banheiro, mas ele está ali porque ele precisa de um medicamento que está correndo na bomba de infusão para melhorar sua pressão arterial, sua arritmia cardíaca. Então, não é sempre todo paciente que está na UTI, ele está inconsciente que ele esteja morrendo. Então, a gente também tem que ter esse pensamento. Aqui, quando eu falo com vocês, era uma unidade única, uma unidade onde recebia, né, todos os pacientes gerais, então seria uma UTI geral, hoje ainda, na maioria das unidades, ainda existem esse tipo, né, de unidade geral, UTI geral, mas algumas já têm as unidades especializadas. O que que seria isso? É uma UTI obstétrica, uma UTI neurológica, uma UTI cardiológica, uma UTI cirúrgica, existe, sim, principalmente em hospitais de grande porte, para você ter o quê? Não uma maior atenção ao paciente, né, porque todos os pacientes vão ser, vão ter atenção iguais, né, mas quando você tem essas unidades especializadas, você consegue trabalhar, né, até mesmo por conta das especializações. Hoje, existe um enfermeiro especialista em terapia intensiva, né, em neurointensivismo, né, ele trabalha mais com a parte neurológica na UTI, a parte, ou o enfermeiro, né, cardiologista, né, com a especialização em cardiologia, então ele vai trabalhar na unidade coronariana, né, UTIs obstétricas, né, tem, as pessoas que são formadas em obstetrícia, elas sabem trabalhar em UTI, né, mais voltado, mais focado em pacientes obstétricos, ginecológicos, assim como hoje, também cresceu muito a área de oncologia, né, nem todos, vamos supor, eu não, um exemplo, eu, né, tenho especialização em terapia intensiva, mas não gosto do paciente oncológico, não é gostar do paciente oncológico, imagina uma unidade cheia de paciente oncológico, eu não sei trabalhar com esse paciente oncológico, e chega pra mim, aí você fica assim, poxa, eu não sei o que que eu faço, eu não sei fazer quimioterapia, a gente aprende, a gente aprende, mas às vezes você não se identifica muito com aquele tipo de paciente, né, de patologias, né, por isso que hoje se trabalha muito com essas unidades especializadas, até mesmo por conta da formação tanto dos médicos, quanto da formação dores enfermeiros também, né, que aí você acaba direcionando mais o atendimento a esse paciente, então a gente tem que, tem hoje, né, essas especialidades, né, nas instituições, principalmente hospitais de grande porte. Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Vocês queiram fazer? Oi? Alguém? Não? Pode seguir. Pode seguir, então tá bom. Então, quando a gente fala também, né, quando que, começou a surgir a UTI, né, a terapia intensiva, né, né, a gente sabe, né, quando teve a guerra da Crimeia, lá em 1854, 56, né, no início do século 19, quando Florence começou a recrutar e treinar grupos de mulheres para estar cuidando desses soldados feridos na guerra. Então, a partir dali, ela começou, né, lá na guerra, nas tendas, né, que seriam as enfermarias que elas acabaram fazendo, eles começaram a classificar o grão de dependência desses pacientes. Como assim? O paciente, eles eram colocados nas enfermarias, naquelas tendas, de acordo com a sua gravidade, os mais estáveis, todos em uma, os mais graves na outra, e elas começaram a ficar no posto de enfermagem, né, próximo a esses pacientes mais graves. Isso significa o quê? É a mesma coisa que a gente fala hoje, né, do paciente da terapia intensiva. Eles têm a enfermagem, enfermagem, né, especificamente, 24 horas ali, atuando com ele, junto dele, o tempo inteiro, né, e isso já acontecia lá atrás, foi quando elas começaram a separar esses pacientes, né, então, a partir daí, eles começaram a ver que poderia ter, né, um outro, um outro, uma especialização, né, para um outro setor, né, uma especialização para poder, né, cuidar desses pacientes. pacientes. Então, é, né, de acordo, né, com a guerra, né, que, né, na guerra da Crimea, que teve essa necessidade, que foi observado essa questão, com os avanços, né, cirúrgicos, é, houve essa necessidade maior ainda, porque alguns pacientes na cirurgia complicavam, alguns pacientes, isso nós chegamos a falar, lá em centro cirúrgico, alguns pacientes precisavam sair do centro cirúrgico ainda em ventilação mecânica, precisavam sair do centro cirúrgico com monitorização hemodinâmica invasiva, com PAM, com PVC, né, porque eles estavam tendo oscilação da pressão arterial, né, com baixo débito cardíaco, então, o que que aconteceu? Eles pensaram, ele, o paciente, ele não podia ficar, né, dentro do centro cirúrgico, porque não existia médico 24 horas ali dentro, né, do centro cirúrgico, então, e quem que ia ficar? Como que esse paciente iria ser observado? Se ele era um paciente grave, né, então, começou o que? Essa necessidade, né, devido às cirurgias de altas complexidades, as complicações que começaram a aparecer, e de um lugar específico para atender a esses pacientes. Então, no Brasil, a partir, né, da década de 70, também houve, né, essa implantação da UTI. Então, a gente pode dizer que é uma área, né, extremamente nova, ainda com muita, a gente fala, 40, 50 anos, praticamente, quase, né, mas é novo, ainda existe muito assim, aprender, né, a trabalhar, a se aprender, a cuidar desses pacientes, né, em termos de cuidados, tecnologia, nós temos uma tecnologia avançada, mas ainda uma tecnologia é, em comparação a outros países, muito inferior, melhor, né, e que precisa ainda ser desenvolvido muito mais. Ok? Então, foi essa, né, a questão da história em relação à UTI, né, ao início, realmente, da UTI. Nós vamos falar agora sobre a estrutura, organização e planejamento da unidade. iniciar falando sobre a equipe multidisciplinar, aí, se vocês já puderem ir anotando, eu vou precisar, porque eu não tenho aqui, né, depois eu vou até passar o nome de um livro para vocês, se vocês tiverem condições de arrumar alguma coisa, né, porque aqui eu só botei os tópicos da, né, dos assuntos que a gente vai estar falando. Aí, se vocês quiserem começar a copiar também o que eu vou falar, é importante, tá bom? Para vocês anotando. João, oi. Me dá o remédio nariz. Obrigada. Me dá o remédio nariz. Então, um minutinho, o remédio nariz. É, quando a gente fala, né, na equipe multidisciplinar, quando a gente fala na equipe multidisciplinar, eu estou falando, né, da equipe que vai estar trabalhando, dando toda a assistência aos pacientes vício, né, é o vício. vai estar dando toda a assistência ao paciente, né, dentro da unidade. Coloquei até essa imagem aqui para vocês, né, para vocês terem uma noção. Então, vamos lá. Quando eu falo da equipe multidisciplinar, eu vou falar de quantitativo e vou falar quem são os profissionais. Vou falar em ordem, tá, para vocês não se perderem. vamos lá. Enfermeiros, médicos, fisioterapeuta e técnico de enfermagem. Oi? Fala mais, vai, 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 tá, eu vou repetir. Médico, enfermeiro, enfermeiros, né, técnico de enfermagem e fisioterapeuta. E serviços gerais, tá? Esses profissionais, eles têm que ter 24 horas dentro do setor. Então, vamos lá. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta e auxiliar de serviços gerais. esses cinco, eles têm que ter 24 horas dentro do setor. Isso é de acordo com a lei, tá? É lei. Não pode deixar de ter. Agora, fonoaudiólogo, psicólogo, dentista, terapeuta ocupacional, serviço social, esses poderão ser do hospital e eles darem atenção ao paciente na unidade. Quando for solicitado, eles vão lá para poder realizar algum tipo de atendimento. Não é necessário ter plantão dentro da unidade desses profissionais. Quais? Fonoaudiólogo, dentista, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social. Então, esses não precisam ser plantonistas 24 horas na unidade. O que é senhorinha, senhoras e senhores? Oi? Nutricionista. Nutricionista também não precisa ser 24 horas. Eu ia falar também. Eles estão dentro do... Eles estão dentro desses profissionais que pode ser do hospital e que dá só uma assistência. Porque ele está ali, ele passa visita, vê o que que ele vai ser de dieta do paciente e vai para o... Não, pensei que fosse coisa, pensei que fosse alguém. Ele vai, né, ver a dieta que o paciente, se tiver alguma alteração, alguma mudança, pode ter, mas ele sempre é o que? Comunicado até mesmo pela equipe da enfermagem sobre qualquer alteração. Ele vai, passa a visita durante o dia, né, geralmente de manhã, vê quais são as necessidades do paciente e faz... e vai para, né, para a cozinha, lá onde, né, para a sua sala, onde for que ele tiver que ficar. Ok? Aí eu venho e falo também com vocês, isso é importante vocês estarem anotando. Médico, enfermeiro e fisioterapeuta, eu tenho que ter um quantitativo de um plantonista para cada dez leitos. Então, médico, enfermeiro, fisioterapia, fisioterapeuta. Um enfermeiro, um enfermeiro, um médico, desculpa, um médico, um fisioterapeuta e um enfermeiro para cada dez leitos. entenderam? Do tipo, eu tenho 15 leitos, eu tenho que ter dois médicos, eu tenho que ter dois enfermeiros e tenho que ter dois fisioterapeutas. Eu tenho oito leitos, um médico, um enfermeiro e um fisioterapeuta. Então, quando eu falo para cada dez, seria o quê? para até dez, eu posso ter um leito, que não é o indicado, né? Porque, financeiramente, você tem que ter toda essa equipe para um número reduzido de leitos. Então, a gente não pode ter poucos leitos, né? o certo também é a gente ter no mínimo, né? A gente vai falar aqui, né? No mínimo, cinco leitos para ser rentável, né? E não dar prejuízo nenhum. Então, eu venho, né? Voltando aqui. Se eu tiver oito, se eu tiver nove, se eu tiver seis, eu tenho que ter um médico, um enfermeiro e um fisioterapeuta. Se eu tiver, se eu tiver onze, eu já tenho que duplicar. Se eu tiver dezenove, é a mesma coisa, já é duplicado. Então, quando eu tenho onze ou doze, eu faço dezenove, porque eu vou aproveitar o mesmo número de profissionais. eu não vou precisar aumentar a minha equipe, porque eu aumentei o número de leitos. Então, isso também, né? É uma normativa, né? Da Anvisa que precisa ser avaliado, né? E que precisa ser seguido, né? Até dez leitos, até dez, não é eu tenho dez, não, até dez leitos, eu tenho que ter, né? um médico, um enfermeiro e um fisioterapeuta plantonista, ok? De plantão. Acima disso, se eu tiver vinte leitos, dois, se eu tiver trinta, três de cada especialidade no plantão, plantonista, ok? e o técnico de enfermagem são um técnico para cada dois leitos. Então, um técnico só pode tomar conta de dois leitos, dois leitos, a gente fala dois leitos e meio, né? Às vezes, vamos supor, uma unidade com nove leitos, vai, algum profissional vai ficar com três, aí você acaba o quê? Pode? Pode, mas você acaba deixando para eles de menos complexidade, né? Então, a gente faz nessa conta, quando a gente faz o dimensionamento da equipe, né? Você tem que respeitar esse quantitativo. É um técnico para cada dois leitos e mais um técnico diarista, né? Esse técnico diarista, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a função de, ele vai fazer a função de estar, ele vai ficar fazendo a função administrativa, vê o que que é? A função administrativa, né? Do setor. Levar material para esterilização, ele vai levar, vai manter a unidade abastecida com materiais e equipamentos se tiverem ruins, né? Com defeitos. Pode ser feito o quê? Vai retirar do setor, mandar para manutenção. Então, essa seria a função do técnico de enfermagem, né? Diarista do setor, né? E o plantonista, ele fica somente na assistência. E o auxiliar de serviços gerais, a mesma coisa. Para 10 leitos, um também, né? Quando a unidade é maior, aí tem que ter dois leitos, duas pessoas, né? Fazendo o serviço, né? A limpeza do setor. E, além disso, é, desses, eu falei com vocês dos plantonistas. Agora, eu preciso ter um enfermeiro, um médico e um fisioterapeuta que são responsáveis pela unidade. Como assim? Eles são, é o que a gente chama, né? São as chefias do setor, né? A gerência ali do setor. Eles que vão estar respondendo, né? Ter a responsabilidade técnica, eles precisam ter, né? Uma CRT, né? Que eles respondem, né? Por tudo que aconteça na unidade, né? Geralmente, aí a gente pergunta qual é, qual seria o horário de trabalho desses, desses profissionais, dessas chefias, né? Desses coordenadores, né? De setor. Aí, vai ser de acordo com a norma do hospital. Eles podem ser diarista de sete a uma, pode ser tardista, pode entrar sete, sai cinco da tarde. Em relação à escala de trabalho, nós não estamos colocando aqui essa, essa posição. Nós vamos falar sobre o quê? Quem que a gente precisa? Escala de trabalho, não. Certo? Então, eu, a gente vê em relação, né? A esses coordenadores, né? De setor. Eles precisam responder pela unidade. Ok? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque nós já vamos aqui para o número de leitos. Quando eu falo aqui em número de leitos, o hospital, ele precisa ter uma UTI com o número de leitos que ele quiser também. mas é importante a recomendação é ter 10% do número total de leitos do hospital. Como assim? Se meu hospital ele tem 100 leitos, eu tenho que ter 10 leitos de UTI no mínimo. Eu posso ter 20? posso. Fica a critério meu. Eu posso ter 30 sem problema nenhum. Dividindo 3 unidades cada uma com 10 leitos, 2 unidades com uma unidade com 20 leitos e uma unidade com 10 leitos sem problema nenhum. O que a gente precisa respeitar é ter 10% do número total de leitos do hospital para estar funcionando. a localização da UTI. A localização tem que ser em locais mais distantes possíveis de barulhos, onde tenha muitos ruídos. Por exemplo, a gente vê muito a maioria dos hospitais, a UTI sempre são nos andares mais acima. né, nos últimos... É isso, gente? Ok? Oi? Então, né, mais para cima possível. E hospitais mais planos, as unidades também, elas são mais afastadas de rua por conta de ruídos que possam apresentar e ter, né, e perturbar, né, o sono desse paciente. Não só o sono, mas como a sua recuperação. Então, quando a gente fala em localização, sempre em andares mais super, né, mais superiores e próximo de preferência ao lado do centro cirúrgico. Por quê? O paciente, ele pode sair da unidade grave para ir para o centro cirúrgico ou sair do centro cirúrgico para a UTI grave. Se a gente tem uma distância muito grande, eu posso ter complicações. Por quê? Eu tenho elevadores que têm que ser ocupados para esse transporte, né, do paciente. O elevador, ele pode ficar cheio. Aí, você tem que esperar ou então tem que mandar todo mundo sair para você entrar. Ele vai parando em andares e acaba o quê? Complicando com o risco desse paciente parar no meio do caminho. Então, quando eu falo em localização, eu falo, né, mais, em andares mais elevados por conta de ruídos, próximo ao centro cirúrgico, próximo à farmácia, nós temos nós temos que ter a estrutura básica dentro do nosso setor, né, em termos de materiais e medicamentos, sim, só que alguma hora pode acabar algum material, algum medicamento e eu preciso solicitar com uma certa urgência. Agora, se eu tenho prédios bem distantes, isso acaba o quê? me atrapalhando em termos de solicitar de pegar o material, né, que está sendo necessário naquele momento. Então, a localização próximo também à farmácia, próximo a elevadores, de preferência um elevador exclusivo para o centro cirúrgico e para a UTI, mas se não tiver condições, vai ter que ser, né, para o geral, né, para estar atendendo a todo o hospital. A estrutura básica da unidade, nós temos que ter para funcionar uma UTI. Eu tenho que ter raio-x 24 horas, eu não preciso ter tomografia, tomógrafos, eu tenho que ter raio-x, o raio-x para a punção de um acesso venoso profundo, né, olhar, ver se não fez um pneu motórax, é, foi feita uma intubação nesse paciente, será, o tubo está localizado corretamente, então, eu preciso do raio-x. Tomografia, ultrassom, não é necessário de emergência para um hospital onde não tem emergência vermelha, tá, tem essa diferença, vamos supor, é, só, né, dando nomes assim para vocês terem uma noção. O Ferreira Machado, eu tenho que ter médico 24 horas fazendo ultrassom, médico fazendo tomografia 24 horas, porque eles recebem emergência vermelha, emergência que o paciente precisa realizar esses exames para fins diagnósticos, mas pacientes que não são de urgência e emergência, né, que não recebem, eu posso ter o quê? pessoas que fiquem de sobreaviso, mas se também não tiver, não tem problema nenhum, se o paciente precisar de uma tomografia, dependendo da sua complexidade, ele pode, em um outro hospital, fazer a tomografia e retornar sem problema nenhum, uma ultrassol, chamar um médico de sobreaviso, né, ou ir também, né, ou esperar para o dia seguinte, sem problema nenhum. mais raio-x tem que ter 24 horas dentro do hospital, né, não é dentro da UTI. Eu tenho que ter farmácia funcionante também 24 horas, né, para poder qualquer material, materiais e equipamentos que forem necessários ser solicitados, porque, como eu falei, eu tenho uma farmácia satélite, né, dentro do meu setor, né, os materiais básicos, mas eu não posso ter estoque de antibiótico, né, para poder não atrapalhar até na hora de ver validade, né, não posso ter medicamentos a mais, não posso ter muitos materiais, então, isso é importante. outra coisa importante para a estrutura básica é a parte de estoque de sangue, hemocentro. Aqui, gente, na nossa região, a gente tem a noção, né, de um hemocentro, né, que a gente só tem pela cidade, né, ser pequena, os hospitais, é bem rápido, né, ir ao Ferreira Machado, lá no hemocentro, e solicitar o sangue, mas se a gente pensar, né, vamos supor, no Rio, eu tenho paciente, o hemocentro, em Panema, a gente tem um paciente ali na Tijuca, você tem o quê? Estou falando ainda mais próximo, né, o trânsito, você pode levar cinco horas para buscar o sangue, né, ter o preparo do sangue, né, de tudo. Então, quando você retorna com esse sangue, o paciente pode já ter ido a óbito, então, é importante, né, ter um hemocentro como estrutura básica também, dentro dos hospitais. Hoje, também já está sendo solicitado, né, a todos, aqui em Campos mesmo, né, a todos os hospitais já terem um hemocentro de referência, tanto é que hoje a Unimed, né, já tem, e é uma especialização aí boa, né, para quem tem interesse, que gosta, né, porque todos os hospitais hoje vão ter que ter o seu hemocentro, então, vai ter que ter enfermeiros trabalhando em regime de plantão, né, e estrutura básica, sim, ah, outra questão, né, só para relembrar também a vocês, é, se eu tenho UTI, né, em relação a centro cirúrgico, relembrando, se eu tenho UTI, eu não tenho necessidade de ter centro cirúrgico, mas se eu tenho centro cirúrgico, eu tenho que ter UTI, entendeu, porque o meu paciente para realizar uma cirurgia, ele pode ir para um outro hospital para realizar a cirurgia, mas se o paciente tem centro cirúrgico e não tem UTI, para onde ele vai se ele complicar, né, então, isso acaba sendo um problema e em termos de estrutura, organização, até mesmo para começar o funcionamento de um hospital, a gente tem que pensar nessas estruturas básicas antes. O tipo de unidade, a unidade, vou mostrar aqui para vocês, né, elas podem ser do tipo aberta, do tipo fechada, né, que eu estou mostrando aqui, emista, então, vamos lá, anotam, tipos de unidades, ela pode ser aberta, essa imagem, já vou falar para vocês, fechada ou mista, o que que seria isso? A unidade aberta, ela tem, né, todos os leitos, um ao lado do outro, mas as divisórias, ela é feita por cortinas, assim, né, então, você tem, né, uma privacidade, né, do paciente, só que uma privacidade menor, se vocês olharem aqui, quem está aqui, vê os pacientes que estão na frente, assim como esses veem o que está aqui, né, eles estão observando, né, tudo o que está acontecendo, e o que for realizar, né, de procedimentos, em relação a banhos, trocas de fraldas, intubação, tudo, tem que ser fechado com a cortina. E esse leito aqui, esse tipo de leito, é o leito fechado, que é igual a, como se fosse, quartos individuais. E a gente observa o paciente pelas janelas ou pela central de monitorização que vai ficar no posto de enfermagem. Aqui, né, por quê? Olha aqui, se a gente vê esse corredor aqui, grande, o posto de enfermagem com certeza é aqui na frente, mas não pega o tamanho inteiro, né, da unidade. Então, eu não consigo observar a todo momento o meu paciente. Precisa da central de monitorização para eu olhar pressão, saturação, frequência cardíaca, né, do paciente numa tela maior. quando eu falo nessa central de monitorização. É uma tela grande onde está interligado todos os monitores ali e que vai estar sendo observado por uma pessoa para saber alguma alteração. Então, eu venho e falo com vocês. Qual é a melhor forma, né, o que que é melhor para a gente, para o paciente? Existem vantagens e existem desvantagens. Aqui, no fechado, nós temos uma individualidade, nós temos, né, a privacidade, nós temos a diminuição dos riscos de infecções cruzadas, né, aqui a humanização é, né, onde a gente pode deixar, né, o familiar com esse paciente é melhor em termos de vantagem. Mas, em termos de desvantagem, o acesso ao paciente é mais difícil do que aqui no leito aberto, porque aqui nós temos, é, a gente fala aquele calor humano, aquele aconchego maior, né, do, para esses pacientes aqui em relação aos profissionais que estão trabalhando. Mas, nós temos um risco maior também de quê? De infecções cruzadas, a privacidade é menor, né, mas, aí eu pergunto, o que é melhor e o que é pior? Vai depender, né, da, da estrutura mesmo, da unidade. Foi construído leitos fechados? São construídos leitos abertos? Enfim, não tem problema, o paciente vai ter toda a assistência igual nos dois. tá? E o leito misto, eu tenho meio a meio, vamos supor, são dez leitos, eu tenho seis fechados e quatro abertos, né, eu tenho três fechados e sete abertos, sem problema nenhum. Então, quando eu falo fechado, aberto e misto, a mistura, né, dos dois, fechado e aberto. aí vem uma observação também a ser feita. Nós vamos colocar a questão do leito de isolamento. Leito de isolamento não é leito fechado, certo? porque o leito de isolamento, ele tem que ter todo um sistema, né, para atender, todo um sistema em termos de estrutura, para atender ao paciente. como assim? Ele tem que ter banheiro privativo para aquele paciente, daquele leito de isolamento, ele tem que ter uma antissalinha antes de chegar ao leito, para poder ter a paramentação desse paciente, do paciente, desculpa, do profissional que vai atender a esse paciente, aonde ele vai ter que ter a pia para a lavagem das mãos, ele vai se paramentar, porque o leito de isolamento é para atender o paciente em isolamento respiratório, né, por gotículas ou aerossóis. Então, você tem que ter capote, máscara, toca, né, o gorro, tudo, óculos, máscara AN95, a paramentação tem que ser feita toda antes de entrar no leito do paciente. Então, é nessa antissala também é onde faz a lavagem das mãos para poder entrar. Essa porta desse leito do paciente não pode ficar aberta, né, para não ter fluxo de ar e ter contaminação para o resto da unidade, para o restante da unidade. tem que ter um sistema de exaustão, tem que ter um expurgo, porque eu não posso pegar as fezes, né, urina, na comadre, no compadre, e ir lá dentro jogar no expurgo e voltar. Não, tem que ser tudo feito ali nesse leito. Então, né, eu preciso ter toda a estrutura para funcionar esse leito de isolamento. Esse leito fechado, não, eu só tenho o leito, vou mostrar aqui, eu tenho só o leito do paciente, né, os equipamentos, a cama, eu não preciso ter banheiro, não preciso ter nada, o que eu posso ter a mais é uma cama, um sofazinho, né, porque esse paciente pode estar sentando ou mesmo para o familiar, né, que estiver, um acompanhante que estiver com esse paciente. Então, tipo de unidade, né, tipo de leitos, leitos abertos, leitos fechados e leitos mistos. Com, né, essa, um asterisco aí que vocês vão colocar para toda unidade, seja ela aberta ou fechada ou mista, ela tem que ter leitos de isolamento. Um leito de isolamento para cada dez leitos. Vamos supor, tem dez leitos, tem que ter um, mas aí, financeiramente, foi o que eu falei, aí acaba caindo naquela questão de ter um funcionário a mais. então, nós vamos ter o quê? Nove leitos mais um de isolamento. É tudo dentro da mesma unidade, não é nada separado, não, ele só é separado, ele só é feito com uma divisória, né, mas a cada dez leitos, né, um leito tem que ser de isolamento. Se eu tenho vinte leitos, eu tenho que ter dois de isolamento e dezoito comuns. deu para entender? Então, isso é importante também. Os ruídos, né, em termos de barulhos, nós temos que ter o mínimo possível também dentro da unidade, embora, né, a gente tem que respeitar horários da noite, horários do dia, por conta de sono também, né, desse paciente, dessa melhora que esse paciente tem que ter. Durante o dia, nós temos que ter no máximo em torno de setenta e cinco decibéis e à noite quarenta e cinco decibéis, né, existe, né, o aparelhinho para poder estar fazendo essa medida e a gente tem que ter, né, esse controle, principalmente nós, enfermeiros, temos que controlar a equipe em termos de barulhos, né, que tem dentro da unidade. O posto de enfermagem, voltar aqui, ó, o posto de enfermagem, ele deve sempre ser centralizado, né, vamos supor, aqui eu tenho minha unidade, o posto de enfermagem está aqui, centralizado de uma forma que eu consiga visualizar todos os pacientes, ninguém fica escondidinho ali no cantinho porque eu não vou conseguir ver a sua monitorização, não só a monitorização, ver o paciente, porque às vezes o monitor pode mostrar uma coisa e o paciente está de outra forma, né, então isso também é importante, porque eu preciso ver, além do monitor, eu ver o paciente para ver se tem alguma, né, incompatibilidade até mesmo dessas, dessas informações. então o leito, desculpa, o posto de enfermagem, ele precisa ser centralizado, grande, de uma forma que consiga estar abrangendo, né, toda a equipe multidisciplinar, principalmente porque hoje nós temos tudo informatizado, então todo mundo precisa de um computador para poder fazer uma evolução, né, da enfermagem, um técnico, fisioterapeuta, todo mundo precisa sentar para escrever alguma coisa, a prescrição que vai ser feita, e além também é bem iluminado, porque se eu não tenho uma sala separada, específica, de preparo dos medicamentos, eu vou ter que realizar o que? O preparo dos medicamentos no posto de enfermagem, não vou estar preparando aonde está a equipe, né, essa parte administrativa, eu vou separar um lado para poder preparar, né, um balcão aqui para preparar os medicamentos, nesse posto de enfermagem, eu tenho que ter uma geladeira para colocar dietas, eu tenho que ter uma geladeira separada para medicamentos que ficam armazenados em geladeiras, eu tenho que ter uma geladeira separada para hemoderivados, né, então eu tenho que ter um espaço também específico, bom, para poder guardar, além dos materiais e medicamentos necessários, né, que seriam o estoque, né, que são necessários para casos de necessidade, um estoque de soro, um estoque de, não é carrinho de parada, o carrinho de parada vai ter um estoque diferenciado, tá, não é isso aqui não, vamos assim, né, achar que seja aqui no posto, não, aqui no posto eu tenho que ter medicamentos, né, equipos de soro, gelcos, de pirona, que pode, paciente fazer febre e precisa, né, e depois solicitar a farmácia para estar realizando a reposição, enfim, então fica, tem que estar sendo organizado de uma forma que consiga ser funcional, né, para o setor. Banheiros, tem que ter banheiros para pacientes e banheiros para os funcionários, de preferência, né, para funcionários separados, né, um vestiário masculino e um feminino, e para o paciente pode ser um só, dependendo também do número de leitos, né, da unidade. Se tiver 20 leitos, pode ter dois banheiros, né, porque são mais pacientes para poder tomar banho, até realizar limpeza para outro paciente tomar banho, é, acaba sendo pior, né, mais complicado, então, banheiros eu tenho que ter em termos de quantitativo também, do, em termos de quantitativo de leitos que a gente apresenta na unidade. Então, banheiros aí foi o que eu falei lá no início, o banheiro, ah, para que paciente vai tomar banho, né, grave? Tem pacientes que podem tomar banho, ir ao banheiro para realizar suas necessidades fisiológicas sem problema nenhum. A sala de serviços gerais, que seria para colocar, né, os materiais do pessoal de limpeza, né, para poder não ficar aqueles mopes no corredor do, né, no corredor do, do setor, né, e ninguém ia tropeçar, nem nada. O arsenal, esse arsenal, é, o local, né, aonde a gente tem que estar, principalmente o enfermeiro, tem que estar organizando, né, para, eles têm que ser também, né, bem funcional, tem que estar tudo separado, identificado, do tipo, bandejas de pequena cirurgia, capotes, bombas de infusão, no arsenal, nós vamos guardar todo o material, como se fosse um estoque, né, para poder, o que for necessário, nós estarmos indo ali pegar, né, então eu preciso ter quantitativos, não é medicamentos, são materiais e equipamentos, do tipo, é, kit de macro nebulização, de umidificador, circuito de nebulização, circuito de ventilação mecânica, né, são essas pecinhas, né, que a gente precisa no dia a dia, e que tem que estar guardado no lugar, deve ter um lugar específico para isso, né, a gente chama isso de arsenal. A recepção em sala de espera, elas são juntas, né, e é necessário ter uma secretária, por quê? Em locais que não tem, você acaba tendo que toda hora atender uma porta, toda hora atender um telefone, você não tem essa triagem, aí você deixa de fazer muitas vezes o que você precisa em termos de cuidado ao paciente, porque tem que atender telefone, tem que atender a porta, tem que conversar com alguém, às vezes numa hora que não pode, né, então, tendo uma secretária, você tem essa triagem, né, até chegar ao profissional dentro da unidade. Essa recepção, como eu falei com vocês, como hoje está tendo muitas mudanças, em relação à humanização das unidades, nós precisamos ter um apoio também para as pessoas que chegam para fazer uma visita ou que estão lá dentro com o familiar. Eu preciso ter água, um bebedouro, eu preciso ter cadeiras para essas pessoas ficarem esperando o horário da visita, esperando conversar com o médico, não preciso ter cafezinho, nada disso não, mas água, um banheiro, porque às vezes a pessoa quer ir, dá uma dor de barriga lá dentro na hora que está com o paciente fazendo uma visita, vai aonde? Vai no banheiro do funcionário, não pode isso acontecer, né, por isso que a gente tem que pensar nessa estrutura. Sala de utensílios, a gente fala de utensílios limpo e sujo, né, que é o expurgo. Ex-purgo a gente já sabe que é sujo, mas a gente fala limpo e sujo por quê? Esse limpo, entre aspas, né, é onde a gente vai colocar o quê? Tirou materiais de circuito, de ventilador, macro nebulização, eu vou colocar ali para ser lavado, para levar para uma esterilização. E sujo é onde a gente vai ter o quê? Colocar, jogar, secreção, secreções, sangue, fezes, urina. Eu não posso ter a mesma pia, o mesmo local, para colocar esses materiais, que eu falei com vocês, que a gente retira do paciente, e é onde eu jogo também sangue, secreção. Então, a gente precisa ter essa diferença, essa separação aí dos locais, ok? Sistema de gases, aqui mostrando também, em cada leito, a cada leito, deixa eu mostrar aqui em cima, cada leito, eu tenho a cama, e na parede, nós temos um painel de gases, né? Esse painel de gases, estou mostrando aqui a vocês, é onde eu vou ter o ar comprimido, aqui amarelinho, o oxigênio verde, e o cinza é o vácuo, né? É mais interessante, se a gente tiver duas saídas de cada, duas de ar comprimido, duas de vácuo, e duas de oxigênio. Porque se uma der defeita, eu tenho a outra, para eu não desativar, esse leito, porque às vezes a gente tem que desativar um leito, porque deu problema, nesse painel, né? E aqui é onde a gente vai o quê? O vácuo é onde eu vou estar aspirando o paciente, e ar comprimido e oxigênio eu vou estar conectando na ventilação mecânica, né? Para ter a mistura dos gases, isso a gente vai falar também em outra aula, na próxima aula, né? E... E eu preciso, se eu não tiver funcionante, eu tenho que desativar um leito. além de, é... desse painel, né? De gases, desse sistema de gases, eu tenho o meu sistema de rede elétrica, também nesse painel. Aqui, nós temos que ter, no mínimo, no mínimo não, básico, né? Mas no mínimo que a gente fala, 10 saídas de 110, e 5 de 220. Por que isso? Nós temos muitos equipamentos que vão ficar ao lado do leito do paciente, que vão estar sendo conectados nessa rede elétrica. Eu tenho um monitor cardíaco, eu tenho um ventilador, eu tenho a cama que ela tem controle e que ela tem que estar conectado na rede elétrica. Eu tenho um colchão pneumático que, se for colocado no paciente, que é, né, conectado na rede elétrica. Eu tenho bombas de infusão, né? Às vezes o paciente está fazendo o uso de 5, 8 bombas de infusão. Então, essas bombas, elas estão conectadas também na rede elétrica. Então, por isso que eu preciso ter o quê? Bastante tomadinhas, de 110, 220, porque tem alguns equipamentos que funcionam a 220, e identificados. E cuidados sempre para não errar, né, e dar carga a mais, ou colocar, né, em 110 e não funcionar. Você acha que está com defeito, é porque não está funcionando, porque você colocou, né, na voltagem errada. Então, a gente faz o quê? É, sempre identificando esses painéis, tudo direitinho, para que não tenha problema, até mesmo porque os equipamentos, eles são caros, né, um ventilador mecânico em torno de 60, 80 mil reais, se der, né, se queimar por falta de cuidado aonde colocar, imagine só o problema. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. A parte de iluminação é importante também. Tem que ter uma iluminação boa, porque à noite, né, onde tudo fica mais escuro, precisa funcionar um acesso venoso, precisa entubar um paciente, tudo que for fazer de cuidados, se você não prepara de uma medicação, dependendo da luz, se não for uma luz boa, você não consegue nem ler o que está escrito numa ampola, né, você acaba fazendo o quê? A medicação de forma errada. Então, a iluminação deve ser bem, né, centralizado nos leitos, de forma também que a gente consiga, né, visualizar sem fazer sombra nesse paciente. Sistema de refrigeração, isso também é importante a gente estar falando, porque é... o CTI, ele não é gelado, ele não tem que ter o... ar-condicionado só para manter, porque é do calor que tem, não. É... ele tem que ter, porque ele faz também um sistema de exaustão aonde ele puxa, né, todos os micro-organismos, né, para não ter a contaminação do setor. Por isso que também a gente tem que ter um cuidado redobrado com essa refrigeração, né, essa limpeza do ar-condicionado semanal ou no máximo quinzenal, né, para poder diminuir os riscos de infecções que possam apresentar no setor. O conforto médico e de enfermagem, né, que é o quarto, né, o repouso, todos, né, tem direito a esse descanso, né, esse conforto médico, né, e enfermagem, é... né, porque a cada 12 horas trabalhada, a cada 6, né, horas trabalhadas, ele tem que ter meia hora de descanso, então, num período de 12 horas, ele tem uma hora, mesmo que seja de dia, né, para... ele pode fazer essa uma hora, que é uma hora de almoço, ele pode fazer até o que ele quiser, se ele quiser até dormir, não tem problema nenhum para isso, eu preciso ter o quê? Um lugar, né, adequado, até mesmo porque eles têm que colocar os pertences deles, né, fazer uma alimentação, uma copa, eu não posso ter copa dentro da unidade, cozinha, né, copa, mas ela pode estar sendo separada para os funcionários, os profissionais tomarem um café, lanchar, né, almoçar, sem problema nenhum. Então, aqui, e com banheiro, né, que foi o que eu falei com vocês, porque as pessoas fazem 24, 36 horas, saem de um lugar para o outro, então, é até importante a gente ter esse local específico, por quê? Quando ele chega, ele pode estar vindo de um outro lugar, né, então, ao tomar um banho, ele está tirando o quê? Estou diminuindo os riscos de contaminações, né, que ele pode estar trazendo para o setor. Isso é importante também, nós, enfermeiros, né, estarmos observando, por quê? Quem sai de hospitais assim um para o outro, você acaba levando, né, bactérias, micro-organismos de um hospital para o outro. A roupa, né, ele fica com a roupa, ele fica com a roupa, eu tenho aqui, ele fica com a roupa suja mesmo, né, não troca, então, acaba levando contaminação para a unidade, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. É, deixa eu parar aqui a gravação. Tchau, E agora,